Ora é, cá estamos pessoal ao fim de uns tempos sem fazer nada aqui estou eu que eu disse é quando tiver material tenho aqui isto antes de mais é um clone isto tudo que está aqui é de um clone atenção clone, isto é da Golden Greek é o Amadeus RDA RTA está separado aqui é isto veio tudo, eu não tenho caixa mas veio tudo o que está aqui foi tudo o que veio comprei usado, o que está aqui foi tudo o que veio RDA está aqui RTA aqui 3 Drip Tips e isto é tudo do deck que está aqui pin normal pin skonk os pés do RTA vários vários parafusos como podem ver há aqui uns que são um bocadinho mais compridos do que outros muitos O-Ring chave de fendas chave de sexta vada também lá vinha que é para o pin skonk isto isto é do RTA aqui spers do RDA está aqui muitos O-Rings aqui passo volto a dizer isto é um clone não é olha bem então vamos lá aqui isto é para o RTA está está aqui muito bem trabalhadinho single coil dual coil está aqui e está aqui percebeu percebeu isto isto que está aqui é o que vem encaixar depois eu já vos mostro depois eu já explico agora esta peça é o regulador da entrada de ar do RTA a gente mete assim 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 temos aqui a parte de cima atenção isto corta que se farta se não é ao contrário deste do tanque que levou aqui um desbastezinho esta não levou eu no RTA eu gosto de usar esta Drift adulta mas vem com esta DULTEN que apanha assim que até ajuda aqui olha lá vem com esta aqui que eu acho que o original só traz duas vem com esta a ver se ela não me foge e esta que é que eu uso no tanque pronto até a meto já aqui na parte de cima do tanque da coisa do tanque pronto tem este tem ali um rincozinho por dentro então vamos já pôr isto nos chitos oi tá estás estás mortinho para estragar alguma coisa pronto pronto este RDA RTA que este até tem aqui uns buraquinhos mas isto é só para enfeitar tudo aqui à volta mas são só para enfeitar pronto deixa-me para aqui deixa-me ver como estava a dizer isto enrosca-se aqui assim isto é o single coil pronto fazendo aqui no single coil no dual coil é exatamente a mesma coisa não é preciso estar a explicar tudo pronto está assim agora abaixa-se mais um bocadinho enrosca-se olha vão ver para rolar é só fazer assim se andarem ao contrário vão desapartar a tampa mas podem desapartá-la um bocadinho olha aí segura-se o dedo aqui por dentro assim verem aí pronto estão a ver esta tampa tem que dar esta e a que eu meti aqui dentro não é? quando quiserem mudar esta aqui tem esta tem que mudá-la para aqui porque ele tem os dois buracos para entrar no ar é lindo não é? são lindos não são? isto vou dar para o que a gente quiser vamos ver muito bem trabalhadinho epá muito muito bem trabalhadinho eu digo-vos uma coisa ah outra coisa que eu já me estava a esquecer aperta-se aqui para quem gosta pronto pronto já que estou aqui a mexer já mostro pronto este é o single coil pronto este é o dual coil para dual coil e atenção e atenção agora mete-se assim a gente tem que controlar ali mais ou menos ver ali que está certinho deste lado tem que se baixar mais um bocadinho a gente mete isto todos sabem o que é eu só se for mesmo por motivos estéticos porque eu não sou muito adepto que eu acho que isto o líquido se tiver que saltar para a boca salta e não é esta furação esta rede ora bem baixa-se para baixo anda-se assim a roda que ele está certo está a ver dual coil muito muito bem trabalhadinho estão a ver a rede epá esteticamente não fica mal há quem goste quem não goste eu não gosto mas deixa até dual coil single coil RDA pronto passamos à frente ficam aqui agora o RTA olha eu já há bocado estive a experimentar antes de eu falar mais do RTA todos conhecem este tanque pronto o vidro do Amadeus meus amigos como podem ver eu já estive a tirar este e a metê-lo aqui a metê-lo aqui e dá por isso alguma coisa este desenrasque agora temos aqui a chaminé olha com o mesmo desenho da Greek Vape da Golden Greek desculpem espetacular os quatro buracos de entrada de líquido muito muito epá para um clone está muito muito bem trabalhado olha que espetáculo muito mas muito bem trabalhadinho tem aqui um O-ring metes aqui um O-ring agora aqui isto é engraçado tomem atenção temos esta peça com esta aqui epá eu há muito tempo que eu não via usando o o normal um dripper ah atenção né eu já vos disse pino skonk ou RTA já vos tinha dito não já? pronto este é o pino normal daqui não tem buraco aqui tem este buraco aqui tem este buraco mas isto é para meter a chavinha esperem para apertar e desapartar estão a ver? metes aqui resumindo a tampa ora bem aqui temos esta medida do tanque com top fill em rosca cisto leva aqui o deck por baixo e está um tanquezinho maneirinho para quem quer andar com mais tira aqui a parte de cima agarra agarra nesta peça nesta estou a ver? chegam aqui ó tal 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 tanque montado como veem um tanque lindo ou seja os amigos os amigos temos um rda single coil dual coil e um rta e estes ainda dão para fazer de skonk que não é para todos eu digo-vos uma coisa eu digo-vos uma coisa eu há muito muito tempo que eu não via um um tanque tão completo ainda não ainda falta o deck tomem atenção tão completo quanto este vem muito muito apesar de ser um clone é pá é um clone que também tem os contras mas a gente já vai aos contras ora bem isto fica aqui para vocês irem apreciando a coisa agora meus amigos vamos ao resto isto é o nosso deck que eu já o mostro mais em pormenor temos isto que está aqui ora bem isto é o que vai tapar os buracos do deck aqui assim 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 os buracos tapados é para nós trabalharmos com entrada de ar de cima do single coil ou do dual coil do rda tapamos aqui estes dois buracos assim podem ver pode ver e com esta peça é só para trabalhar com entradas de ar superiores mete esta de parte agora temos esta que é esta está aqui dentro do tanque está bem que é assim esta é para single coil vou ver o ar ali tapado faz-se a resistência deste lado para trabalhar com o rda single coil ou para andar no rta ou para andar no rta em single coil terá mais uma sai vem para aqui e isto também dá para mtl ora como podem ver olha como podem ver olha ali por aqui a entrada de ar aqui por baixo vocês chegam aqui mas atenção que o mtl é para o rta não é? há quem faça no rda mas isto é mais é para acho eu na minha opinião single coil este fica tapado resistência deste lado e para mtl agora ainda temos este que é mtl dual coil podem ver ali os dois buracos aqui os dois buracos por baixo chegam aqui os amigos põem aqui está ali a entrada de ar uma resistência de um lado uma resistência do outro e mtl epá agora digam vocês costumam ver tanques com tanta coisa tudo bem este tanque o original não é barato temos aqui então o nosso deck o nosso deck aqui ora bem eu não vou isto é o pino normal este é o pino seconque para quando vocês querem andar no no rda chegam aqui pronto metem aqui o pino pino seconque este a ver se eu consigo mostrar a vocês que eu já mostro melhor este coisinha aqui no meio aqui tem aqui os buracos eu já vos mostro por onde sai o liquido entra por aqui e vai sair aqui nestas ranhuras aqui para as resistências aqui mas eu já vos mostro melhor eu vou tirar o pino seconque porque eu não quero o pino seconque agora antes de pôr este pino olha bem isto é aqui uma coisa que eu nunca tinha visto epá isto é a minha opinião os postes vocês eu só à bocada que eu percebi eu ando há uma semana com isto só à bocada é que eu descobri isto e percebi que eu fardava de olhar assim para que é que serve isto? e já descobri o porquê e se calhar muitos já sabem mas pronto ora bem isto os postes esta distanciazinha eu aconselho para MTL estão mais juntinhos resistências aqui para MTL agora se nós agarrarmos aqui nisto estão a ver aqui desapartarmos assim um choricinho de nada oh meus amigos eu nunca tinha visto isto os postes afastam-se e isto é para impedir não é? que isto ora bem a ver se eu consigo explicar melhor temos aqui esta base aqui estão a ver estão a ver ali aqui a ver se vocês estão a ver ali estão a ver isto pronto isto é para vamos lá apertar isto espera aí vamos lá apertar aqui que é para isto ficar como deve ser só um chorinho ora bem isto tem aqui alguns outros por aqui onde é que está está aqui se vocês repararem se repararem isto é aqui um dentinho aqui isto vai encaixar ali 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 está acho que as mãos rotas ok ora bem eu vou tentar acertar aqui isto onde é que ele está está aqui este está ali vocês enfiam ora bem vamos lá ver ele tem que encaixar ele tem que encaixar acho eu está encaixado como veem isto está encaixadinho aqui foca foca estão a ver está aqui metido agora se a desapertar está aqui isto um bocadinho aqui isto estão a ver ali os buracos já se eu desapertar isto um bocadinho agora afastar assim está a ver olha estou a ver ali aqui encostadinho ali aquilo encostadinho pronto agora afastaram aquilo segurando ali dou-lhe aqui um cheirinho a apertar o gajo pronto está apertado olha a diferença agora estou a falar nisso agora olha a diferença agora a distância dos cores e estou a ver aquele buraco a ver se eu consigo mostrar a vocês pronto isto é por onde vai sair o líquido olha aqui está o outro ali conseguem ver com o squonk vai sair aqui para o sítio onde é as o algodão das resistências ó vem e o outro vai se cruzar assim agora para o resto das builds epá esta distância está boa eu acho que aqui os postos mais juntinhos é para a MTL pronto eu vou deixar ficar assim agora este é o squonk este é o normal o pino a gente agarra o pino mete-se aqui com a chave sextevada dá-se de um cheirinho pronto não é preciso muito o nosso deck parafusos de fendas estão a ver agora eu vou meter isto em single cord aqui estão a ver isto esta peça fia-se aqui tal agarra-se nesta base e está montado o nosso deck atenção entrada a dar por baixo não tem regulador de entrada a dar não tem é o que está aqui é o que nós levamos com ela não há cá meias cantigas nem nada estão a ver está ali o buraco tapado está aqui o buraco aberto eu até tive aqui uma resistência já montada que eu andrei a experimentar olha tenho aqui esta que eu já tinha montado se eu não me queimo 0,67 ohms vamos para ver pronto isto é só para vocês verem porque ela vai bater ali na chaminé como podem ver ela vai bater ali na chaminé é só para vocês terem uma ideia depois eu já faço isto aqui como deve de ser pronto isto é o deck tanto dá em single coil como em dual coil vocês escolhem a peça que querem meter ali esta resistência foi só mesmo para mostrar assim a ver se consigo mostrar vocês estão a ver os parafusos? pá ou é por século é por século que eu não acredito que os originais venham os os de origem venham assim estas cabeças isto traz ali muito suplentes mas estas cabeças se o cara não tiver cuidado vão à vida no instantinho agora vou-lhe meter aqui um bocado de algodão isto vê? pronto eu vou-lhe meter um bocado de algodão e já vos vou mostrar agora aqui está o algodão estão a ver? enfiadinho aqui para baixo por dentro aqui para dentro single coil isto é outra que mesmo não tendo aqui a resistência temos que meter aqui algodão aqui porque eu já experimentei esse algodão e a gente toma um bocadinho o tanque e ele começa a se abavar porque o líquido entra aqui então a gente agarra como eu tenho feito sempre meto-lhe aqui mas agora não vou meter para vos mostrar outra coisa que isto é dois contras que me chatearam aqui a cabeça estou a ver não isto tem que enfiar algodão aqui a tapar aqui estes buraquinhos que é para o líquido não entrar a a papo seco aqui para dentro estes dois estão bons agora é assim é isto que eu vos eu vou tirar aqui da máquina pronto isto é outra deixa eu desligar aqui ui não é isto que eu quero desprezar então é isto espera pronto desligado isto é outra que isto é de encaixe vocês estão a ver isto é de encaixe isto é só chegar aqui e fazer assim está encaixado pronto está encaixado está encaixado aperta-se isto o meu receio aqui é a gente às vezes a puxar a moeda de algum lado ir agarrar no tanque e quando os o-ringues começarem a ficar manhosos não sei não se epá ele agora faz força aqui os o-ringues do munho mas não sei não se a gente com o tanque cheio não tem uma surpresa isto é uma das coisas que eu isto me faz confusão agora mas o original também é assim está apertadinho agora a outra vocês para regular a entrada do ar é aqui rodam o vidro aqui por cima estão a ver? um aberto um fechado um aberto com algodão e não tem o algodão está aqui vamos lá ver agora o algodão aqui o algodão aqui vamos ver eu aqui se não puser algodão o líquido vai entrar direto isto é um para mim é um grande contra que está aqui que se eu estou em single coil eu devia poder rodar isto e deixar só estes dois buracos abertos para o algodão entrar olha estão a ver agora vou rodar está aqui este com algodão este da resistência não tem este não tem e este tem agora roda-se mais um bocadinho está este aberto este fechado este aberto e este fechado ou seja eu não consigo pôr eu não consigo pôr só os dois abertos da resistência e fechar os outros dois epá não dá agora eu não sei se isto é por ser o clone ou se é mesmo o original assim eu agora vou ter que tirar isto eu vou-lhe meter aqui o algodão aqui e eu já ve-ah ah para vocês terem aqui uma noção ora bem isto é o single coil estão a ver isto aqui isto tem isto assim, não é? isto é para encaixar ali As resistências estão secas, as resistências, os o-rings, os o-rings estão secos e eu tenho medo de estragar isto. O que é que se passa aqui? Ora bem, está ali a resistência. Pronto, lá está, um dos tais problemas disto ser um clone, um contra também. Isto não encaixa aqui na perfeição. Estou a ver? Mas fica lindo, pá. Fica lindo. Olha, vou usar este, Forever, aqui. Onde é que ele está? Olha, fugiu-me o tanque. Deixei o tanque fugir, pronto. Vou usar aqui o Forever, da Divine Cloud. Ora bem, como podem ver, já meti algodão aqui nestes buracos. Para isto não... Ele vai babar se eu não meter-lhe algodão. A resistência está a 0,63. Já está. Espera aí. Pronto. Agora... Vamos, então, meter aqui o tanque. Está metido. Fecha-se. Está a abusar. Fecha-se aqui as coisas do líquido. Já me cortei. Desaperta-se aqui esta parte de cima. Para vocês verem. Estou a ver. Olha só. Olha para isto. Olha, já me estou a constipar. Pronto. As roscas disto, vou-vos dizer uma coisa. Muito boas. Agora, volta-se a abrir aqui o... Estão as quatro abertas, olha. Duas... Três... Duas... 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 Olha ali em baixo. Duas... 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 Agora vai pessoal. Desculpem lá isto assim. Eu não sei se vou parecer bem a isto não. Lá está isto. Nesta casa eu ainda não tinha feito isto a vez nenhuma. Quisto andar em mudanças. Ora bem, este liquidozinho, toda a gente conhece, este tanque, ora bem, este RTA barra RDA. Tem aqui uns contras, tem, isto que eu falei da entrada de líquido single coil, eu não posso pôr só as duas entradas abertas para entrar o líquido, só o algodão das resistências, não dá, neste cloro, desculpe, no original, não sei, isto, isto não é de buscar, não é de encaixe, é só com os O-Rings, epá, agora são novos, ele segura bem, segura, mas daqui a uns tempos os O-Rings começam a relaxar, a ficar, e pode ser que a gente vá agarrar na moda, espero bem que isso não aconteça, o tanque cheio, mas acho que não, epá, mais, isto tem aqui uns buraquinhos por cima, como vocês viram, que é só o mesmo para efeito, temos ali o RDA, portanto podes trabalhar com single coil, este deck dá para as três coisas para trabalhar ali, epá, tem um sabor, eu tenho andado a semana toda com isto, isto tem um sabor brutal. deixa-me aumentar um bocado mais aqui, faz, não é nenhum caçador de nuvens, não é? bem, mas, tem um sabor bom e faz umas boas nuvens, epá, não é assim, aquele exagero, mas é umas boas nuvens. Tem um pedaço a luzes, espere aí, epá, se eu tiver a cortar a cabeça peço desculpa, mas este, eu já há muito tempo não fazia um vídeo e este, ainda aqui, ainda não ensaia bem, porque a minha cabeça não tem andado para estas coisas, mas voltando ao que interessa, olha, este foi um barato, ou seja, para mim foi barato, se calhar há quem o arreja o cloro mais barato, original não é barato, mas eu quero o original, porque se este é bom, o original tem a obrigação de ser igual ou superior a este, e ainda para mais, eu quero o original, aproveito o deck deste para andar com o RDA em seconque, porque aquilo em seconque fica maneirinho, da maneira como ele seconque, é capaz de ficar muito maneirinho, e ali sim, eu ainda não utilizei o RDA, atenção, mas ali sim, acredito que faça umas belas de umas nuvens, sabor é bom, e atenção, este líquido, eu gosto dele, mas ainda não consegui apurar, ou seja, eu sei onde é que vou ter que o vaporizar, vou ter que o vaporizar aquele líquido, não o sabe, que eu tenho ali, que eu ali acredito que fique bom, ainda não consegui, sabe-me bem, mas ainda não apurei aquele gosto que apurei na loja quando o comprei, mas não é isso que está em causa, é bem, já me custi bem, é isto, olha meus amigos, eu não vou dizer a loja onde está a venda, porque a loja não me dá nada, não tem que fazer publicidade na loja, onde ele está a venda, é assim, procurem na internet, porque é muito, muito bom este tanque, espetáculo de tanque, um sabor brutal, uma boa produção, de vapor, com os quatro buracos com algodão, mesmo em single corde, podem deitá-lo, que ele não verte, que eu no outro dia não meti nos outros dois buracos, onde não estava a resistência, e quando dei por conta, no bolso, de andar aqui no bolso, ficou a verter líquido, com algodão, não verte, vocês deitam, não há vontade, ele não verte, e se quiserem, ainda tem a oportunidade, aí pode-se tirar esta parte de cima, e meter só daqui para baixo, quem não quer andar com este matacão, eu prefiro andar assim, que leva mais líquido, e pá, não é um tanque baixo, mas também não é um exagero tanque alto, há tanques maiores, tanques, espetáculo, meus amigos, é um clone, mas é um clone bom, o original tem a obrigação de ser melhor, por isso, eu, quando puder, vou buscar um original destes, vocês experimentem, é pá, é caro, é um bocado caro, mas há tanques mais caros, e se calhar não tão bons quanto este, não digo todos, alguns, e vai do gosto de cada um, por isso, olha, não vale a pena estar aqui com mais coisas, meus amigos, aqui fica, agora fugiu-se o nome, Amadeus, RDA, RTA, vem muito completo, o original, o tanque é comprado à parte, não vem no kit da caixinha, não vem, mas, é pá, comprem, aconselho, a comprar, quem puder, claro, isto não é, todos podem comprar um tanque, cento e quase vinte euros, mas pronto, pá, eu falo por mim, apesar da minha carteira andar sempre em guerra comigo, assim que puder, tenho outras prioridades, mas assim que puder, compre, sim senhor, pá, compre. Um deck, facile-me trabalhar, muito fácil trabalhar este deck, tem sina, como vocês viram aí o deck, tem aquelas peçazinhas, para vocês, que se quiserem em MTL, põem isto em MTL, juntam mais o deck, como eu vos mostrei, juntam-no mais, põem no MTL, em dual coil ou single coil, no RDA, se quiserem utilizar só o ar de cima, podem usar só o ar de cima, metem outra peça que fecha os buracos de baixo, e utilizam só o ar de cima, eu acho que aquilo é o ideal, é para o skunk, as entradas lá de lá por cima só, para o skunk, acho eu que seja o ideal, que é mais difícil, para mim, que sou bruto, quando carrego, sou bruto, que ainda vou ter que experimentar, que não experimentei, que a minha ideia agora, é mais é, é o RTA, porque este RTA é uma coisa, pois os outros de parte, têm andado só com este, eu costumo levar duas, três máquinas, olha, hoje até só o vejo esta, porque é pá, e foi também mais para vazar o tanque, porque, para fazer isto, para fazer aqui a review. Meus amigos, um abraço para todos, é pá, façam-me um favor, se não se importam, se verem o vídeo, nem que seja, ou os peches, é pá, não metam lá um gosto, se não gostarem, metam-me num gosto, porque a vida não é feita só de coisas boas, também é feita de coisas más, mas metam-me, vão lá ver o vídeo, é pá, não custa nada, metam lá, ou gosto, ou não gosto, é sinal, viram, mas que, ou criticam, ou apoiam, se não quiserem escrever nada, não escrevam, mas, é pá, metam lá o dedinho para cima, ou o dedinho para baixo, ou o que vocês acharem que devem meter, que é para eu também ter um bocadinho de vontade de fazer a porcaria que eu faço aqui, que eu não sou profissional a fazer isto, pá, vou-me entretendo, disse à minha santinha para não vir aqui fazer barulho agora, porque senão ela aparecia aí, mas, ah, o que estás a fazer? Ela está a me fazer esse favor, por isso, agradeço, ou metam gosto, ou metam não gosto, mandem-me um recado, digam-me qualquer coisa, se quiserem, se não quiserem não digam, vá mais ou menos, ou um gosto ou um não gosto, no vídeo, está bem? Um abraço para vocês, vai aqui uma manhosa para vocês, meus amigos, Amadeus, RDA RTA, excelente tanque, clone, mas como vocês viram, completíssimo, é pá, não acho eu, pode haver, mas que eu não tenha conhecimento, um tanque tão completo como este vem, é pá, vem completo isto aqui, tem ali peças que se calhar nunca vou usar, mas que ele vem completo, vem muito, muito completo, eu não me lembro de vir um tanque tão completo, é pena, só dá para usar os direct-tips que eles metem, caso que isto é assim, não é? Como vocês todos já viram, só dá para usar estas direct-tips, mas também não fica mal, não, não fica mal, fica maneirinho, Um abraço para todos, desculpem lá a demora, mas, a minha vida tem prioridades, que não é esta, a minha vida, isto é só de brincadeira que eu faço, conforme tenho material, ou conforme me emprestam, eu até tinha aqui um, que era para fazer a review, que me emprestaram, eu não o vou mostrar, porque o rapaz pediu-me o tanque, que vai fazer negócio com o tanque, então, o tanque não, é um dripper, eu nem o vou mostrar, porque não vale a pena, tem lá mais, que ele diz que me empresta, vou fazendo com um tanque, com um material emprestado, porque, a minha capacidade financeira, não dá para andar a comprar constantemente, todas as semanas, um tanque, e nem todos os tanques que eu gostava de fazer review, eu posso fazer, porque, não há dinheiro que chegue, conforme vou pedendo, é pá, vou fazendo, como disse, eu não faço disto, o objectivo da minha vida, eu faço isto, de brincadeira, mostrar o material que tenho, pá, mostrar, tentar, tentar mostrar ao pessoal, o que eu tenho, se gosto, se não gosto, se é bom, se não é bom, e para o pessoal, alguns terem uma ideia, do que é isto, e eu sei que o vídeo já vai alongado, eu sei, estou a demorar muito tempo, por isso, olha meus amigos, muito bom, espetacular, completíssimo, ou mesmo muito completo, não é um batacão grande, como vê, está em cima desta, da DotMod 75, não fica mal, não fica, em secundro, a gente agarra, em secundro, mete-se aqui, tal, agora deixa eu ver, fica a esta altura assim, não sei se conseguem ver, fica assim a esta altura, e achou que isto vai fazer uma nuvem manhosa, pronto, agora sim, Adeus aí pessoal, e até mais logo!